Sejam bem-vindos ao canal CliptoBit, aqui é o Aluto Haru, trazer um outro vídeo para vocês, muito obrigado a você que é inscrito no canal, muito obrigado a você que está visitando o canal pela primeira vez e muito obrigado a você que curte e comenta os vídeos, tá? Ó, meu corral já está finalizado aqui, e agora eu vou estar adicionando as vacas, né? Vamos ver quantas vacas que são, 3, acho que a mesma quantidade, né? É, 5 vaquinhas, tá vendo? Adicionei, também é assim para alimentar elas, pronto. Tá vendo? Adicionei 5 vaquinhas, a gente aguarda 7 dias, então aqui, como que eu peguei a manutenção onde eu não vi aqui a quantidade, o valor de dias para poder, deve ser também, vou pegar essa informação depois, vou estar passando para vocês, para construir isso aqui, deve ser o que? Acredito que seja os 4 dias, mas vou confirmar essa informação e vou trazer para vocês, e para a gente adicionar vacas e recolhimentos, é 7 dias, então ela é a mesma coisa que a casa, né? Fica de 7 em 7 dias, tá? Então, é isso aí, o que tem de novidade. Em breve, eu só vou confirmar essa informação aqui, que eu não peguei ela, tá? Vou ser sincero para vocês, não peguei o período de construção, mas acredito que não deve fugir isso dos 4 dias, dias, tá? E mais tardado, acho que hoje é terça, na quarta ou quinta-feira, eu já pego essa informação correta do tempo de construção e eu passo aqui para vocês, tá bom? Vou ficando por aqui, por enquanto é isso que eu tenho de novidade, então, muito obrigado, e uma coisa que a gente vai começar a ver agora, sobre os jogos NFT, que agora vai começar a dar uma subida, pelo que eu estou dando uma sondada aí, e a maioria dos jogos caiu agora, esse mês, mês de dezembro, mês de janeiro, daquela queda normal, e para o meio aí de fevereiro, né? Nós vamos começar a ver o aumento do valor das moedas, tá? De algumas moedas aí, tá? Então, fiquem atentos, que vocês vão perceber isso aí, que o pessoal tá mudando a estratégia a usar o token do jogo, e assim, conseguir uma valorização dessa moeda, tá bom? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, e vai ter mais notícias que vão aparecer referente a isso, tá? Então, vai aparecer muita coisa diferente aí, que a gente vai ver e vai falar, caramba, aconteceu isso, a moeda subiu, então, são várias estratégias que o pessoal tá estudando, né? Não falo só isso no pole, mas falo em outros jogos também, também, o pessoal tá estudando pra fazer o quê? Aumentar a... Aumentar o tempo de vida do jogo, e assim, ele não se limitar apenas no projeto, que você vai lucrar muito pra raipar o projeto, vai estudar tudo e o projeto vai morrer. Então, eu estou pensando em uma forma de o projeto ficar a longo prazo, e assim, o projeto crescer cada vez mais, tá? Não falo só isso no pole, mas no outros também, tem outro que eu vou, tô aguardando pra trazer novidades, tô esperando faixar a arma deles, pra poder confrontar eles, perguntar e tá trazendo pra vocês, tá bom? Vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado, e até a próxima!